Salve galera que fala aqui, eu Edu, começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde, galera já vai clicando botando o like porque o seu like é muito importante, hoje eu vou trazer notícias sobre esse casal, tem uma notícia não muito boa que acompanhou o último vídeo do canal, conferiu, eu tirando, limpando o ninho né, beleza, mas quando eu for limpar o ninho, eu vi que o filhote, o pequeno ninho, o último que nasceu, já tava começando a ficar, tava ficando fraco aí eu peguei, alimentei ele, coloquei no ninho, recuperou um pouco de força, depois a mãe foi lá, alimentou ele, mas infelizmente galera, viveu a óbito não resistiu, não sei se ele foi esmagado, não sei se ele foi, não sei se ele sentiu fome minha preocupação era isso galera, no caso, quando coloca mais de 3 ovos, sempre os últimos filhotinhos que nascem, sempre que vai acontecer entendeu, sempre acontece isso com os filhotinhos novinhos, aí no caso, poderia fazer o que também, antes do filhote nascer o último ter passado esse filhote pra essa fêmea, ela fica com medo dessa fêmea, rejeita ele e matar também né e mesmo assim, tipo com o filhote que nasceu, o filhote que acabou de nascer, passar pra ela pra ver se ela pegava ele mas eu não quis, por causa, fiquei com medo de acontecer isso, no caso o filhote morrer mas de outra e outra, não deu jeito, em outra ele acabou aparecendo agora ficou mais ou menos uns 3 filhotinhos aqui na criação vou mostrar pra vocês aí vou mostrar pra vocês aí o filhote que faleceu vou ter que tirar o filhote que morreu dentro do ninho pra não começar a cheirar o ninho né vamos lá, deixa eu tirar aqui o ninho né é galera, infelizmente acabou acontecendo eu não queria que acontecesse isso, mas aconteceu faz parte né tudo nessa vida não sai do jeito que você quer aqui está, os filhotinhos, os 3, o do meio é o mais velho o do meio é o mais velho, vocês veem nada né galera, perdão o do meio é o mais velho, o da ponta aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro esse aqui é o filhotinho que faleceu, que é o último tudo durinho já galera vou tirar ele daqui agora vou ter que tomar cuidado agora com esse filhote grande vou pôr teu cuidado é o, ele está ficando esperto, já abriu o olho, já está começando a andar no ninho ele só não anda 100% no ninho porque tem os irmãos dele vem pra cá, seu irmãozinho faleceu aí bebê aí meu preocupação é o que? ele cai do ninho, entendeu? o último que faleceu acho que foi a queda que acabou machucando o filhote lá dentro aí acabou não aguentando e falecendo eu vou tirar aqui agora o filhote, não vou mostrar essa parte porque é muito triste daqui a pouco eu volto e aí galera já tirei aí o filhote né o que eu vou fazer agora? vou usar esse suporte aqui, colocar dentro do ninho, esse pote vou colocar dentro da gaiola pra colocar o ninho aqui dentro pra ver se o filhote não sai, entendeu? mas no momento como que ele não está aprendendo a voar acho que ele consegue ficar aqui dentro se ele quer escorregar, viu? vamos escorrer aqui dentro acho que ele não acaba saindo do ninho vou fazer um teste também se a fêmea começa a entrar ali do ninho com esse suporte, entendeu? tchau 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 É galera, vocês conseguiram conferir aí O trechinho ontem alimentando o filhote Você viu o trechinho alimentando o filhote Mas infelizmente não conseguiu existir E o hábito Olha a ideia de jirico que eu tive agora O único problema vai ser se ela for pra fêmea entrar Mas vou fazer um teste Vou fazer um teste Se a fêmea conseguir entrar aqui Fechou Se não entrar Vou ter que tirar o plástico daí de dentro Porque é hora que dá No caso você tirar e sair Do ninho Ele não vai cair lá embaixo Vai ficar aqui dentro Aí Ele só vai conseguir sair No caso você aprendeu a escalar as coisas Entendeu? Porque o último que eu tive Acabou morrendo Acho que foi por causa disso Da queda que eu tive no ninho E aqui embaixo está o suporte de madeira Eu coloco no ninho Como que esse ninho é pequeno Tem que ter um suporte O suporte que vem na gaiola Para suporte grande De calopsita De calopsita Pegar o outro que eu tinha O outro que eu tenho O outro ninho preto que eu tenho Já cabe certinho aqui no suporte Entendeu? Galera Muito obrigado mesmo Que acompanhou o vídeo até aqui Não se esqueça do seu like Segue a página do Passa do Verde no Instagram Comenta o que você achou Chegou? Fechou galera? Então Falou e fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau